Mas hoje tem futebol goiano em campo pela Copa do Brasil, o único sobrevivente do estado de Goiás, a Aparecidense, estará em campo pela segunda fase, enfrentando hoje o Ipiranga de Erechim. E o Humberto Castro traz mais detalhes sobre esse jogo. A Copa do Brasil para o futebol goiano tem apenas um sobrevivente, a Aparecidense, que nesta quinta-feira recebe o Ipiranga do Rio Grande do Sul. Na partida de ida, 3x1 para os gaúchos. Diz o ditado, um raio não cai no mesmo lugar duas vezes. Mas aqui no Aníbal Toledo, a Aparecidense, na primeira fase da Copa do Brasil, venceu por 2x0. Justamente o placar que precisa para avançar na competição. É lógico que coisas boas, lembranças positivas, são muito importantes. Não só do esporte, mas também da dificuldade que nós tivemos contra a equipe do Gama. É muito importante você se apegar a isso e mostrar também para os jogadores que é possível. Vamos encontrar dificuldade em função do adversário, da qualidade. O adversário tem condições também de chegar aqui e fazer o gol. Então nós temos que ter todas essas atenções e se apegar nessas coisas positivas para que a gente possa conseguir fazer os gols e conseguir a classificação, que é o mais importante. Márcio Azevedo ganhou vários reforços. Entre eles, o goleiro Pedro Henrique. Disputou o Paulistão pelo Capivariano. E agora quer vida longa na Aparecidense. Voltar para a Aparecidense conhecendo o clube, conhecendo as pessoas que aqui estão. Diretorias e principalmente atletas. É um desafio grande, porque é uma equipe que quer fazer principalmente uma Série D, brigar para subir. Eu espero ser importante contribuir aí nesse processo. E tem promoção para atrair a grande torcida da Aparecidense. 3.500 ingressos foram comprados. E vai ser na bilheteria. Aquele torcedor que chegar, vai pegar o bilhete e vai entrar. Então essa aí é a promoção. A gente espera colocar aqui em torno de 3.000 a 4.000 pessoas aqui no estádio.